Deus abençoou a gente Mandou nosso primeiro anjinho Prepare o coração Vai começar o nosso chá Revelação Será que vai ser um menino? Ou será que vem uma menina? Será que vai ser sanfoneiro? Ou será uma bailarina? Papai achar que é menino A mamãe achar que é menina Mas de todo jeito vai trazer Muita alegria Não vai faltar amor Vai faltar amor Se você chorar Toda a família Tá ansiosa pra você chegar Aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem vovó, Já os vovôs pra brincar E os dindos e dindas babonas Deus manda o meu presente Pra toda a família Com muito amor Seja bem-vindo Seja bem-vindo Tendo com muito amor Tendo com muito amor Tenta com muito amor Tendo com muito amor Lâgrinta Tentinha Sá bem-vindo Tendo com muito amor Ele tudo Que possam Tentinha Amém.